Porque impossível é continuar tudo como está agora. E é por isso que queremos responder às exigências e queremos fazê-lo agora. Não temos tempo para esperar. É preciso baixar os preços das casas hoje. E é por isso que na casa, como no planeta, na escola, na saúde, no trabalho, no descanso, na alegria de viver, vamos fazer o que nunca foi feito. Vamos fazer impossíveis. São possíveis e é agora. Agora, votem pela igualdade, votem pela casa, pela saúde, pela escola, pela creche. Votem no Bloco de Esquerda. A força da igualdade. Bloco de Esquerda. A nossa voz, a nossa dignidade, a nossa segurança. Em cada distrito elegemos deputadas e deputados do Bloco de Esquerda para fazer o que nunca foi feito. No dia 10 de março, vota Bloco de Esquerda.